Essa aula promete e eu vou fazer você conversar em inglês, mesmo sendo iniciante. Parece promessa milagrosa, parece coisa de mágico, de marqueteiro, mas não é. Eu vou te mostrar, por A mais B, como que você vai conversar em inglês e você vai se surpreender. Essa aula é ao vivo, então tem interação no chat. Deixa eu ver quem já tá aqui. Renançarinha maravilhosa, how are you today? Gabi, que coisa linda. Hello, Gabi, how are you today? Semana passada você falou que tava com saudade da aula ao vivo, né menina Gabi? Pronto, você está na aula ao vivo. Inclusive, se você tá nessa aula ao vivo ou na gravada, se você tá assistindo essa aula gravada, clica numa setinha de compartilhar que tá aqui embaixo e manda essa aula pra duas pessoas. Uma que você gosta e uma que você não gosta. Manda pra quem você quiser, porque essa pessoa, ela precisa aprender inglês tanto quanto você. E essa aula vai fazer com que você converse inglês sem milagre, sem promessa milagrosa. Vamos já começar? I'm fine, thanks. Hello, Regina. Regina, você já tá lá na plataforma da Hotmart pra receber os materiais gratuitos, não tá? Porque eu acho que eu bem vi o seu nome. How are you today, menina Regina? Adoro o seu nome, inclusive, Regina. Eu acho chique. Eu acho empoderado. Vamos começar? Vai conversando comigo no chat, porque se tem uma coisa que eu gosto é de conversar nessas aulas ao vivo. E a interação é sempre incrível. Na aula de hoje, nós vamos aprender, na verdade você, porque eu já sei, nós vamos aprender a conversar em inglês, mesmo sendo iniciante. Bruna, como que isso é possível? Você está doida? Você não falou nada? Você sou iniciante? Como é que eu vou saber conversar? Olha quem chegou. Meu assistente chegou. Vocês estão vendo meu assistente aqui? Chegou pra aula, como sempre, cheirando as plantinhas. Hoje eu coloquei um vaso, tá vendo? Pra compor o estúdio. E aí o pintinho já apareceu. Que frase... O nome dele é pintinho, gente. Né, meu filho? Não derruba o vaso, não, tá? Vamos começar? Deixa eu colocar aqui. Conversa em inglês, mesmo sendo iniciante. Como que isso é possível? Eu vou começar desenhando e você que está nesse chat ao vivo, comente agora. Bruna, eu não sei conversar. Eu sou travada. Eu tenho dificuldade. Eu converso, Bruna. Eu não tenho esse problema. Eu quero saber como é que está a sua vida em relação a conversar. Por falar em conversar, olha só quem apareceu. Menina Núbia maravilhosa. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a Núbia, ela simplesmente veio na minha cidade pra me conhecer. Ela, o marido e o filho. Muito obrigada, menina Núbia. Muito obrigada pelo carinho. Nunca vou esquecer o que você fez. Juro, nunca vou esquecer. Deixa eu ver se o meu tablet tá funcionando, que provavelmente não está. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Porque eu quero... Não. Não tá. Não tá. Esse tablet é uma novela. Toda vez pra ele funcionar. Vou fazer funcionar agora. Não se preocupem. Porque eu preciso desenhar. Eu preciso mostrar o que acontece com você. Peraí. Iniciar transmissão. Teoricamente, está transmitindo. Deixa eu ver. Agora eu venho aqui. Se você tá assistindo essa aula gravada, tenha um pouco de paciência, porque isso é uma aula ao vivo. Tudo que puder errar, vai dar errado, sabe? E assim a vida, né? Fazer o quê? Muito filosófico. Muito mais que inglês, como sempre, né? O que que acontece na sua cabeça de brasileiro, assim como a minha? Eu não sou melhor que você não, tá? Mas a sua cabeça de brasileiro acontece assim. Você está falando português há quantos anos? Não precisa dar a sua idade exata, não. Mas fala aí pra mim. Uns 20 anos? 30 anos? 40 anos? 50 anos? Há quanto tempo você tá falando português? E aí, quando você quer falar inglês, você se frustra. Por quê? Vou colocar aqui uma lagriminha aqui. Pense em uma música triste agora, tá? Você se frustra. Por quê? Você começa a pensar assim. Ah, eu quero falar que eu fui na praia. E aí, quando eu fui na praia, eu encontrei o moço que vende milho, mas o milho dele tava duro. Aí, eu falei com ele, moço, eu não gostei do milho que o senhor me vendeu, porque eu não consegui comer e eu quebrei um dente. Aí, agora, eu tenho um implante aqui por causa do cara do milho de Guarapari. E olha só como é que é complexo as nossas falas, as nossas conversas em português. Porque você já é avançado em português. Você realmente não precisa ficar escolhendo palavras. O que vier na cabeça, você fala de forma muito natural. Porque você tá, literalmente, não sei quantos anos, eu quero muito que você fale pra mim há quantos anos você tá falando português. Você tá, a sua vida inteira, falando uma coisa só, que é o português. Certo? E aí, quando você resolveu, não sei por qual motivo, inclusive me fala, por que você quer aprender inglês? Comenta no chat, que daqui a pouco eu chego lá. Você resolveu que precisa de inglês na sua vida. Você gosta, você precisa pra trabalho, pra viajar, pra ouvir música, não sei. Depois eu quero saber por quê. E aí, inocentemente, querido aluno e não aluno, você quer falar do mesmo jeito, do mesmo nível, nível avançado, logo de cara. E aí você quer, literalmente, fazer com que o seu inglês encaixe no seu português e não vai dar certo. Principalmente se você é iniciante, se você é iniciante, se você é pré-intermediário, você não consegue. Por quê? Você não tem vocabulário suficiente. E aí vem o pior inimigo do seu inglês, que é você mesmo. O seu cérebro, ele é muito inteligente, não tiro isso dele, mas ele é o seu pior inimigo do mundo, sabe? Tipo, o vilão do filme é o seu cérebro, isso aqui é o seu cérebro, tá? Quando você tá lá tentando me contar, tentando não, você tá me contando que você tava lá na praia, lá não sei aonde, viu o cara do milho. Nossa, eu adoro milho, vou vir comprar um milho desse cara? Aí o cara te vendeu um milho muito duro e você mordeu, você já tinha um rote na boca. E aí não deu certo, o milho tava duro, quebrou um dente, você voltou banguelo pra sua cidade, teve que colocar um provisório. Olha quanta palavra, quanta coisa complexa em português. E aí você tenta literalmente falar esse inglês e você não consegue? Você não consegue. O que você vai falar pra você mesmo e, consequentemente, pra mim? Não consigo, Bruna. Ó, frases que você fala. Não consigo. Inglês não é pra mim. Eu travo. Eu tenho dificuldade. Todo mundo aprende, menos eu. Eu não tenho vocabulário. Eu até sei ouvir. Eu sei ler, mas não sei falar. O gringo fala muito rápido. Eu falo muito devagar. Eu nunca vou ser fluente. Eu nunca vou chegar no avançado. Eu acho que vou aprender espanhol porque é mais parecido com português. Você, por inocentemente tentar colocar o seu inglês no seu português avançadérrimo, você acha que você nunca vai aprender inglês. Só que se prepare. Se prepare. Que eu vou até olhar o chat agora. Hello, Ivana. Josué. Gente, foi aniversário do Josué. Happy birthday to you. Happy birthday, Josué. Foi que dia é seu aniversário, Josué. Coloca um bolinho aqui pro menino Josué. Gente, tem bolo aqui nesse... Nesse... Deixa eu procurar aqui. Cake. Josué, esse é um bolo porque eu não sei fazer. Então, eu vou te mandar um emoji de bolo. Foi ontem. Que bonitinho. Ó, você que tá chegando agora. Hello, menina Neri. Neri ou Neri. Eu nunca sei pronunciar. Coloca o acento onde é a sua sílaba forte. Tá bom? Se você chegou agora, mande essa aula no WhatsApp, no Instagram, qualquer rede social, pra um amigo seu que não tá aqui. E fala assim, essa aula vai fazer com que você converse em inglês. E se você chegou agora e não pegou essa explicação aqui, volta aí uns dois minutinhos que você vai entender essa rabisqueira toda que eu fiz aqui. E agora, eu vou te contar o segredo. Sabe essas coisas de lâmpada mágica, quando você tá lá no deserto, e aí você encontra uma lâmpada mágica, e aí você esfrega a lâmpada e sai um gênio te contando o segredo da vida? Eu vou te contar o segredo que vai fazer você conversar em inglês, mesmo sendo muito iniciante. Isso aqui não é pra pessoa que é zero. Tipo assim, não sei nada. Isso aqui é pra você que tem uma breve noção de inglês. Eu tô vendo que a minha cara tá um pouco... Olha só essa lua pra você em HD. Isso aqui é pra você que tem uma certa noção. Por quê? O que acontece? Agora eu vou trazer bolinhas, tá? O que acontece quando a gente fala português? A gente começa numa linha de raciocínio. Tipo assim, lá na praia, né? A gente tava falando de milho. Milho. Aí eu vi um milho, o cara apareceu, ele tinha roupa não sei o quê, aí eu gostei do cara, até pedi o telefone dele, mas aí eu comprei o milho, e aí eu fui dar uma mordida, achei meio duro, mas mesmo assim eu tentei. Só que aí, de repente, olha só, a gente começa uma história em português e a gente vai meio que ramificando. Começa a prestar atenção na sua conversa. A sua conversa, 90% das vezes, em português, claro que ela tem um começo, um meio e um fim, mas ela, de repente, você tá falando de cachorro pincher na praia porque você viu um pincher e já saiu do milho. É isso que acontece. Só que, em inglês, você não tem vocabulário, entende? Você não tem vocabulário suficiente pra você fazer essas ramificações todas, que começa lá no milho e termina numa unha encravada num Natal de 2005, entende? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um verbo, um verbo em inglês, um verbo simples, e nós vamos pensar juntos em ramificações. Mas, olha só que simples. Eu tô fazendo essa bagunceira aqui? Não. Você é avançado em português. Você não é em inglês. Então, o que a gente tem que fazer? E, ó, presta atenção que no minuto 12 dessa aula, eu tô te entregando ouro, tá? Você precisa, a partir de agora, pra você nunca mais sentir a frustração de não consigo falar em inglês, eu travo inglês, não é pra mim, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai simplificar. Simples. O simples funciona. O arroz com feijão funciona. Quem é aluno meu do Conversação Todo Dia, já deve estar cansado de ouvir isso. Mas você que não é meu aluno, que tá me vendo pela primeira vez, não sei se você já ouviu isso. Então, depois comenta aqui. Faz uns comentários ou na aula ao vivo se você já ouviu isso. O arroz com feijão funciona. E o que é o arroz com feijão? Fazer perguntas simples, falar coisas simples, pra você se comunicar. Entenda uma coisa. O que você precisa fazer em inglês é se comunicar de forma simples. Mas, Bruna, eu queria falar que o milho, ele tinha um grãozinho dele, que quando eu abri, tinha um bicho, e aí eu engoli metade do bicho, a outra metade ficou pro lado de fora, e aí me deu uma ânsia de vão. Você não sabe isso em português. Você não sabe... Em português, não. Você não sabe isso em inglês. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa fazer parte da seita. Da seita que dói menos. Não tem? Você precisa. Você tem que fazer parte. Ai, gente, não me lembra mal, não, quem é religioso. Você tem que fazer parte da seita. Você conhece essa seita? É o aceita que dói menos. O que isso quer dizer? Que dói menos. Adianta... Vamos ser esperto aqui. Vamos ser inteligente. Adianta você ficar se debatendo, se chicoteando, se martirizando, se frustrando, porque você não sabe falar tão complexo em inglês quanto você fala em português? Não. Não adianta. Você ficar frustrado, irritado, nervoso, expulando de raiva, tremendo e chorando, vai fazer com que Deus, lá no céu, Jesus, olhe para você, Maria, o que você acreditar? Ai, meu Deus, coitada da fulana, gente. Caramba, ela não sabe essa palavra. Vou jogar essa palavra aqui para ela agora. Para mim, nunca aconteceu. E olha o que eu falo em inglês, já tem 30 e lá vai anos. Não vai acontecer. Não vai vir uma inspiração divina, um anjo sussurrando no seu ouvido só porque você está nervoso, nervosa com aquela palavra que você não conhece. Não vai acontecer. Então, o que você tem que entender? Você precisa aceitar que o seu português está aqui em cima. Se fosse uma escala, do nível do crel, o seu inglês está tipo 100% do negócio. Você fala português, cara, você está fluente. E o seu inglês está 10%, está 20%, está 30%. Está 100%? Não. Aí, o que você vai fazer? Você vai ficar choramingando para o resto da vida, chorando, e... Ai, mas eu queria falar... Gente, você está de frente com o gringo. O gringo está ali na sua frente. Entendeu? Você está entendendo? Eu vou fazer você conversar com o que você tem. Ficou claro? Ficou claro, querido chat? Deixa eu ver vocês aqui. Ficou 15 pessoas assistindo essa aula ao vivo. Que lindos! Deixa eu ver quem está aqui. Nossa, essa aula de desenho lembrou o gato. Super claro. Muito bom. Desejando parabéns para o menino Josué. Muito que bem. Será que a Tereza está assistindo essa aula? A Tereza falou ontem comigo que ia assistir essa aula. Tereza, se você está aqui, fale um oi no chat. porque eu lembro dessas coisas, viu? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu me propus, antes de te mostrar o que você vai conversar, a fazer você entender, eu espero que eu tenha sido clara, por que você trava em inglês. Porque você fica nessa batalha eterna, constante de mas eu queria falar, mas como é que fala? Mas me fala só essa palavra. Caramba, você só foca no não, 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 vão focar no que a gente sabe? Vão focar no que a gente tem? Para a gente ser feliz e conversar essa língua que todo mundo fala, ganhando em dólar e viajando para tudo quanto é lugar? Vamos? Então, vamos. Como que nós vamos conversar em inglês? Vamos lá. Vou começar, hein? Deixa eu... Ah, deixa eu mostrar como é que vocês vão aprender, né? Porque como aprender também é muito importante. Primeira coisa, eu vou falar as frases, obviamente, e você vai pronunciar aí. Se você está assistindo essa aula no celular, coloque em tela cheia agora para você não ter distrações, porque eu sei como é ter um WhatsApp, ter um Instagram, ter um TikTok no seu celular. É tentador, mas assim, tira esse tempo para você estudar junto comigo e interagir junto comigo, porque eu gosto de conversar com vocês. Ouviu? Repetiu. Tem que ser na hora. ouviu, repetiu. Ouviu, repetiu. Depois, nós vamos pronunciar as frases com emoção. O que é pronunciar com emoção? Parece óbvio, né? Parece umas coisas... Olha isso aqui, gente. Que delícia. Olha, gente, ele é a mãe da paciência. O que é pronunciar com emoção? É você chorar enquanto você está pronunciando uma frase? Não, não necessariamente. É você ficar saltitando pela casa? Também não. é você treinar os seus músculos faciais, treinar a sua emoção para você soar natural. Você já reparou que quando você aprende inglês ou qualquer outra língua, eu até relaxei o meu rosto aqui para mostrar como é que vocês falam em inglês quando você está aprendendo. Você faz essa cara aqui. Hello, my name is Bruna. I am from Espírito Santo. I like... Está vendo como é que a gente fala quando a gente está falando em inglês? Porque você está tão focado em pronunciar certo que você esquece como é que funciona o seu rosto. Que loucura, né? Então, se a frase que eu fizer tiver um tom de pergunta, treine o seu rosto para fazer um tom de pergunta. Olha só como é que muda a expressão facial. Se a frase tiver um tom de felicidade, sorria. Ai, Bruna, mas tem gente aqui... Sai de onde você está, se tranca no banheiro, se tranca no quarto, fica sozinho, sozinha, para você praticar o seu rosto. Parece bobeira, mas se você fizer isso, quando você encontrar com um gringo, o seu cérebro, o seu rosto, as suas emoções já vão estar treinadas para você falar inglês. Parece bobo, mas essas dicas mudam vidas. Logo em seguida, eu quero que você anote essas frases. Pode ser no caderno, pode ser no chat mesmo, para você, sabe, externalizar. Joga para fora o que você está aprendendo. Não fica só guardando, não. Joga para fora. Comentário. Comenta no vídeo depois. Se você assistiu a aula depois, faça as frases para você mostrar para o seu cérebro o que você está aprendendo aquilo. E se você quiser, se você tiver paciência, baixe aplicativos de memorização. Anki, Dual Cards, Lexilize, por aí vai. E, por último, tem exercício para quem é aluno, que são exercícios exclusivos, e tem exercício para quem não é aluno. Está nessa página aí que eu já vou colocar no chat para você clicar depois. Não clica agora, não. Vamos focar só na aula mesmo, mas já vou colocar aqui no chat. Aparece. Prima maravilhosa. De encherida nada. É um prazer ter você aqui. Very nice your class. Thank you, Cristiana. Thank you. Cris. Vou te chamar de Cris, tá? Manda esse link para mais duas pessoas no seu WhatsApp ou no seu Instagram. Pri, a mesma coisa. Manda esse link para mais duas pessoas. Quanto mais pessoas ouvirem o que eu tenho para falar, melhor vai ser. Porque as pessoas acham que aprender inglês é simplesmente falar frases prontas, o que não deixa de ser verdade, mas é muito mais que isso. por isso que o nome do perfil é muito mais que inglês. Certo? Vamos pegar aqui e o tablet já parou de funcionar. Gente, me dê muita paciência com esse tablet. Pera aí. Pera aí, tá, gente? Aguarde. Sua ligação está sendo transferida. Aí a pessoa que chega agora não está entendendo nada, né? Por que eu estou fazendo musiquinha de telefone para uma aula de inglês? Mas eu falei que era uma zoeira educativa. Vamos lá. Pronto. Vamos pegar o primeiro verbo que eu escrevi ali no Word. Depois eu vou começar a escrever no Word, tá? Mas eu quero que você entenda a linha de raciocínio. Go. Go é o verbo ir. Go significa, eu vou colocar bem pequenininho, tá? Ir. Go. De Go da Alemanha. Você lembra do 7 a 1? Go. Go. Agora, vamos pensar para onde que a gente vai? Eu vou pensar em mim e aí você pensa em você, coloca no chat, coloca no comentário, tá bom? Eu vou para o trabalho. Todos os dias eu estou indo para a escola. Eu tenho uma escola. Se você não sabe, eu tenho uma escola aqui na minha cidade e tal. Quem vai, vai e para. Então, go to work. Faz esse exercício. Parece bobeira, mas não. é isso que vai te dar agilidade para conversar. Tem gente que vai para a escola ou vai para a faculdade, né? Go to school. Tem gente que vai para a escola. Tem gente que vai para a faculdade, né? Deixa eu colocar aqui embaixo que minha letra é um cadinho grande. Go to university. 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 Se você trabalha numa cidade e mora em outra, você pode ir, né? Viajar para essa cidade. Vou pensar aqui. Deixa eu pensar. Quem mora... Eu vou pegar um contexto que eu lembro, tá? Quem mora em Belo Horizonte pode ir para Nova Lima, pode ir para Betim, pode ir para outros lugares. É onde eu lembro, tá, gente? Então, vou fazer de conta que uma pessoa, ela mora em Ribeirão das Neves. Vocês conhecem Ribeirão das Neves? Eu também não, mas eu já ouvi falar. Se você conhece alguém de Ribeirão das Neves, vai lá assistir a aula da Bruna. E essa pessoa, ela trabalha em Belo Horizonte. ela go to Belo Horizonte. Tá bom, né? Olha só, já tem quatro quatro lugares aqui. Vocês colocaram algum lugar? Go to the gym. Muito bem, Regina. Vou colocar go aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Go to the gym. Pronto. O que a gente vai fazer com isso? Go to bed. Muito bom, muito bom. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Vocês têm mais? Go to the salon, meninos de Zoé. He is a hairdresser. Meu Deus, onde é que eu vou colocar isso aqui? Go to the salon. Hair salon. Hair salon. Pronto. Pegamos várias realidades aqui. Vamos lembrar do contexto. Você é uma pessoa mais iniciante, você não tem tanto vocabulário assim. Se eu não tenho tanto vocabulário assim, eu perguntaria, tipo, Josué, você vai pro salão descolorir um cabelo? Tipo, eu não sei falar descolorir em inglês, e agora? O que eu faço? Entende? Eu tenho que treinar o meu cérebro de não focar no que eu não sei, mas usar o que eu sei. Pra isso, vamos fazer de conta que o Josué é gringo, tá? Todo mundo aqui tá conversando com o Josué, Josué é gringo. De onde você é, Josué? Pensa aí num país que você gosta. Josué é gringo e a gente tem que fazer perguntas pra ele de salão, certo? Deixa eu escrever aqui, isso aqui, W8 questions. Existem algumas, alguns truques em inglês que faz você fazer tanto frases mais rápido ou perguntas mais rápido. Por exemplo, eu não sei que horas o Josué vai trabalhar. Vocês sabem? Eu, Greece, nossa, que chique. Josué is from Greece, nossa, que chiqueza. Vou passar as férias na sua casa, Josué. Como é que eu perguntaria pra ele que horas ele vai pro salão? Ai, Bruna, mas isso é uma pergunta tão simples, tão boba. Eu queria perguntar. Calma, calma. Lembra que eu falei que o simples funciona? Vamos aprender o simples? Vamos aprender a ter agilidade na conversa? E depois você aprende as coisas mais complicadas? O que eu quero te fazer é conversar. depois você aprende a falar mais difícil. Pode ser assim? Então, pra ir pro salão, eu vou colocar aqui go to work pra ficar, pra caber na bolinha, tá? Deixa eu escrever aqui. Ai, porque não tá funcionando a minha caneta. Ah, voltou. Go to work. Ai, Jesus, go to work. Funcionou. What time? Tá faltando um negocinho. Tá faltando um negocinho. Ó, eu posso perguntar pra ele what time que significa que horas. Se eu quisesse perguntar pra ele onde é o seu salão? Eu não sei. Quer dizer, mentira, eu sei. Mas sai de conta que eu não sei. Como é que eu perguntaria pra ele onde é o seu salão? Where? Ou onde você trabalha? posso perguntar where? Eu posso perguntar com que frequência ele trabalha? Porque tem cabeleireiros que trabalham sábado, domingo, feriado, segunda, terça, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas tem pessoas que tiram segunda-feira pra não trabalhar. Então, eu posso perguntar quando ele trabalha ou com que frequência ele trabalha? How often? O que mais que eu posso perguntar? Eu posso perguntar pra ele também por que que ele trabalha num salão? Porque, não sei, você, você num salão não tem cara de quem trabalha por quê? Você herdou esse salão? Você gosta? Eu posso perguntar. Perguntar não ofende? Olha só. Olha só o tanto de coisa. Muito bom, Regina, muito bom. What time? Tá faltando um negocinho, Josué. Olha só o tanto de coisa que dá pra você perguntar pra um gringo ou até pra um brasileiro que você tá treinando o seu speaking usando só go to work. Bruno, eu queria falar uma coisa que eu não sei. A ideia não é essa. Vamos focar no que você sabe. Agora, eu vou usar o Word pra escrever deixa eu entrar aqui. Pronto. Agora, eu vou usar o Word pra escrever essas frases. E aí, o que eu quero que você faça? Primeiro, eu quero que você repita junto comigo. Repete com emoção. E repetir não é uma vez. É falar duas, três, quatro, cinco, dez. Quantas vezes você conseguir, tiver paciência de repetir. Entende? Eu vou agora fechar o tablet porque eu acho que já... Pronto. Eu já passei a ideia do que é conversar usando as perguntas. Sim, encerro do programa. Pronto. Então, vamos lá. Go to work. Deixa eu escrever grande porque eu não sei se vocês enxergam. Eu não enxergo muito bem, então, eu acho que ninguém enxerga bem. Go to work. Se eu quisesse perguntar pra ele que horas você vai pro trabalho, eu perguntaria what time do you go to work? What time do you go to work? E, ó, a gente fala em blocos, olha só. What time eu vou separando, tá? What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? Eu posso perguntar onde ele trabalha? Where do you work? Aí já não tem o go, né? Tipo, onde você vai pro trabalho fica esquisito, né? Então, onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Repete aí. Where do you work? Eu posso perguntar a frequência que ele trabalha. É todos os meses? É todos os dias? Não sei. How often do you work? How often do you work? How often do you work? Deixa eu tirar esse How often do you work? Muito bom. Where do you work? Where do you work? Pronto. O que mais que a gente tinha falado? Por que que você trabalha nesse ramo? Não entendi. Eu achei que você ia fazer outra coisa. Why do you work? Peraí. Why? Eu queria tirar essa listrinha. Why do you work? Não. Deixa eu simplificar. Eu quero simplificar. Não vou aumentar muitas as perguntas, não. Why do you work? Por que que você trabalha, Josué? Eu achei que você era herdeiro. Ai, Jesus. Mas, Bruna, tá? Fiquei bom em fazer pergunta. Agora, como é que eu vou responder? Aqui vem uma uma dica, um truque, a palavra mágica que você quiser. Quando a gente é iniciante, novamente, nós não sabemos usar frases muito complexas. A ideia é comunicação. Sempre. E aí vem a regrinha de 90% do que você precisa responder já tá na sua pergunta. Sempre. Se você é iniciante, pensa assim, tá? O cara te perguntou What time do you work? Aí você fica Meu Deus! Calma. A resposta já tá na pergunta. Você vai dizer I go to work at Ah, tá com um negocinho. Peraí. I go to work at E a hora que você vai? Não sei a hora que você vai. 7am Não sei. Não sei a hora que você vai. Olha só. Go to work que tava aqui em cima tá aqui embaixo. Go to work. Vocês estão entendendo que a lógica aqui não é te ensinar frases complexas que vão te frustrar ou que eu não quero que você decore coisas. eu quero que você aprenda a raciocinar. Eu quero que você seja um ser pensante e não uma pessoa que vai aprender 50 frases importantes em inglês de hoje pra amanhã. Não é isso. Eu quero que você aprenda a fazer perguntas. Aprenda a responder. Seja o seu serzinho pensante. Não é pra você ficar decorando. Se eu quisesse se ele me perguntasse né ou vocês me perguntassem Where do you work? Where do you work? pra você responder você fala I work Aqui você pode dizer duas coisas se você não quer dizer exatamente o endereço pra pessoa porque não sei né gente você pode dizer só o estado vamos fazer de conta que eu trabalho em São Paulo por exemplo quando a gente fala de cidade estado e país a gente usa in deixa eu mostrar uma coisa pra vocês não tem nada a ver isso mas se você nunca sabe quando usar in on at coloca no google imagens literalmente in on at e vai aparecer essa primeira imagem aqui que obviamente não fui eu que fiz você clica nela nossa que pequena peraí eu queria uma coisa um pouco maior senhores deixa eu ver se essa aqui tá boa peraí ai tá ótima essa tá ótima vocês tão enxergando olha só se você nunca sabe quando é in quando é on e quando é at lembra que eu falei que eu morava que eu trabalhava em São Paulo olha só quando a gente quer falar de cidade estado país a gente usa in I work in São Paulo I work in Espírito Santo I work in Rio de Janeiro cidade estado país mas se você quiser falar a rua só a rua ou só o nome da avenida por exemplo você usa on I work on rua das pitangas vermelhas I work on avenida brasil que passava na globo on rua e avenida se você quiser falar nome da rua e a localização no gps com o número com a cor da cara quanto mais detalhe very specific quanto mais detalhe você der você usa at I work at rua das pitangas vermelhas number 67 entendeu você usa o at Bruno eu posso falar a rua pode se você está no Brasil você fala rua você não precisa falar street isso aí é assunto para uma outra se vocês quiserem depois eu faço uma aula só disso mas eu queria mostrar para vocês porque eu usei in e não qualquer outra preposição certo vocês estão acompanhando todo mundo conseguindo acompanhar Dani Dani I'm late but I'm here oh fofura Dani sensatíssima Dani estava em Minas Gerais a menina Dani e Núbia estava aqui no Espírito Santo vocês trocaram de lugar né how often do you go to work com que frequência você trabalha você pode dizer todos os dias você pode dizer sempre nunca às vezes de vez em quando porque eu não preciso disso eu vou ensinar três frequências para você saber sempre às vezes e nunca e também todos os dias tá bom quatro expressões de frequência pode ser I work não primeiro vou usar adverbs of frequency I always work I always work eu sempre trabalho always é sempre se você quiser dizer às vezes I sometimes work I sometimes work se você quiser dizer que você nunca trabalha porque você é filho do Faustão você é herdeiro você é dono da Globo I never work I never work nossa parabéns quem tá nesse nível hein se você quiser dizer que você trabalha todos os dias assim como eu and I like it você vai dizer tirando esse negocinho aqui I work every day I work every day você abraçou a minha luz gente ai Deus olha isso aqui ele abraçou vocês não tão vendo né olha isso aqui ele abraçou a luz isso meu filho tá ótimo pode ficar aí é tudo seu quem sou eu pra te tirar daí tá bom por que você trabalha a age é uma resposta mais complexa por que vocês precisam de dinheiro acho que a resposta mais simples né because I need money because I need money mas também não só por causa disso eu amo dar aula eu amo principalmente essas aulas ao vivo vou começar a fazer vídeos pro YouTube gravado onde não tem essa interrupção né de eu ficar comentando e tudo mais mas eu amo essa interação eu amo ensinar e conversar com pessoas because I love my job e essa é a minha resposta além de eu precisar de dinheiro eu amo dar aula because I love my job olha só o tanto de coisa que você conseguiria conversar se você tivesse encontrando com um gringo sabe-se lá onde e vocês estão falando de emprego de trabalho de ir pro trabalho você conseguiria conversar coisas simples pausa eu sei eu sei que a vida real não é feita de frases só simples eu sei que tem todas as variações possíveis que o gringo vai falar rápido ou que você vai querer falar uma coisa muito absurda ou que eu sei de tudo isso sabe que você vai ter medo que você vai gaguejar mas o que eu quero te mostrar aqui é que pra você conversar com um gringo ou com qualquer outra pessoa até um brasileiro em inglês pra você se sentir bem você não precisa sentir bem de não ficar frustrado ansioso e tudo mais você não precisa dificultar a sua fala não faça isso não dificulte não negative o processo de falar inglês eu sinto que com a modernização a internet e redes sociais e tudo mais aprender inglês parece que virou um fardo virou uma coisa hiper pesada porque é um monte de gente falando aprenda inglês de hoje pra amanhã e todo mundo tá falando inglês todo mundo tá viajando todo mundo tá ganhando em dólar e você aí e só você que trava e só você que não consegue vocês têm essa sensação? porque eu tenho essa sensação tá todo mundo aí bilionário falando inglês em dois dias em mágico e vocês aí sabe tipo quantas vezes eu não escuto isso alunos meus falando nossa eu não consigo eu não consigo eu tô travada aí quando eu vejo a pessoa conversa bonitinho conversa normal mas é uma expectativa muito grande porque a rede social e ela entende? por isso que eu não é muito mais que inglês o que eu quero te mostrar é pra você conversar em inglês você não precisa ser avançado você precisa passar uma mensagem fale coisas simples então o que eu vou fazer agora? eu vou pronunciar a pergunta e a resposta você vai pronunciar junto comigo e eu quero a sua opinião hiper sincera você vai dizer pra mim se essas perguntas foram suficientes pra você se você conseguiu pronunciar se você gostou eu não tô aqui pra aplausos eu quero um feedback sincero tipo gostei Bruna achei que foi interessante não gostei queria que você não, não, não a aula não acabou a gente tá na metade ainda mas vamos lá eu quero essa interação a aula ao vivo serve pra isso vou pronunciar e vocês também what time do you go to work? what time do you go to work? I go to work at 7am I go to work at 7am where do you work? where do you work? I work in São Paulo e aqui você coloca o estado a cidade que você quiser I work in São Paulo working working how often do you work? how often do you work? often you know often how often do you work? I always work I always work I sometimes work I sometimes work I never work ó o sorriso aqui ó I never work emoção na hora de falar I work every day I work every day why do you work? why do you work? because I need money because I need money because I love my job because I love my job agora que vocês pronunciaram eu quero a opinião sincera de vocês no chat ao vivo que tá acontecendo agora ou nos comentários se você tá vendo essa aula gravada esse primeiro bloco de conversa você entendeu que pra você conversar primeira coisa você entendeu que pra você conversar não precisa ser algo complexo? você gostou? foi útil pra você? não acabou tá bom? não acabou vamos ver o chat vamos ver o chat de perguntas deixa eu ver Eugênio Eugênio é a primeira aula que você tá aqui não é menina Eugênio eu nunca vi você aqui não prof essa é a primeira aula para iniciantes ou não? só pra entender obrigado essa aula menino Eugênio é pra quem é iniciante mas não é muito iniciante qual que é o seu nível? você consegue identificar o seu nível? você é muito iniciante? você tem uma noção? me conta um pouquinho de você e me fala o que que você quer o que que você precisa que eu tô aqui pra te ajudar tá bom? Dani I was in Minas Gerais I love to be there demorei mas cheguei Wesley meu amor minha vida beijo a Débora tá aí embrace the light because I have a lot of bills I'd like to work because I love shopping and I think that I'm rich but I'm not o menino Eugênio falando aqui o que a senhora acha de aprender inglês com música? eu acho incrível Eugênio eu acho incrível tudo que é bom pra você Eugênio faz você aprender entende? tipo assim se você gosta de música aprende inglês com música se você gosta de jogar aprende inglês jogando tudo que tem emoção faz você aprender tá bom? adorei que bom obrigado I like to study English with Bruna Isaac olha Isaac é a primeira aula de menino Isaac Eugênio e Isaac vocês vão fazer um grande favor pra mim vocês vão mandar o link dessa aula pra duas pessoas que vocês conhecem que gostam de inglês que precisam de inglês compartilha o link dessa aula assim ó vou até mandar aqui pra vocês no chat vocês vão compartilhar o link dessa aula pra duas pessoas que vocês gostam muito e falam assim ó aprende com essa professora que ela conversa com você na aula ao vivo vão pra mais verbos que tem muita coisa que dá pra fazer aqui e eu quero a opinião de vocês no chat fez sentido o que a gente fez com o verbo work e com o verbo go que era go to work vou pegar um verbo aqui em homenagem a menina Eugênio que ele falou se é bom aprender inglês com música e sim é bom aprender inglês com música depois se vocês quiserem eu faço uma aula só de música pessoal do conversação todo dia depois lá no telegram me falem quais são os os cantores músicas bandas que vocês querem que eu faço vamos usar aqui listen to listen to que é ouvir listen to music ouvir música só o fato vamos simplificar sempre só o fato de você falar listen to music que significa ouvir música escutar música na verdade é escutar não ouvir escutar música você precisa sempre se você não quer travar se você quer comunicar se você quer conversar com um gringo e sair feliz e não frustrado dessa conversa você vai simplificar essa conversa e o gringo ele vai te entender porque ele não é um monstro ele é um serzinho um ser humano igual você igual a mim primeira coisa eu preciso saber se a pessoa oi pintinho oi meu filho oi meu amor oi meu Deus então tá então vem ai Jesus aqui sentou no meu colo e eu de blusa preta tá bom primeira coisa que a gente precisa saber é se o gringo gosta de música se ele gosta de ouvir música ai Bruna que absurdo todo mundo gosta não vocês acreditam que eu tive um aluno que ele não gostava de ouvir música eu ficava chocada toda vez que ele falava isso e eu ficava assim mas cara o que você faz eu fico em silêncio você é essa pessoa que você não gosta de música me conta ai do you listen to music você escuta música primeira coisa que a gente tem que saber da pessoa não é se ela escuta se ela gosta imagina se você não gosta outra pergunta simples a pessoa te respondeu que ela gosta de ouvir música você precisa perguntar na minha opinião depois você coloca aqui no chat ou no comentário qual música qual estilo que ela gosta você não precisa perguntar qual estilo mas você pode perguntar uma banda que você gosta por exemplo do you like e aqui eu quero a sua opinião no chat ao vivo me fale uma banda um cantor ou é uma banda um cantor que você gosta ou um estilo também eu vou falar de mim mas eu quero muito saber qual estilo que vocês gostam tá primeira pessoa que vem na minha cabeça é a minha prima Kate Perry a minha amiga prima irmã camarada Kate Perry amo Kate Perry escuto ela todos os dias então eu perguntaria pra vocês se vocês estivessem conversando comigo do you like Kate Perry outra pessoa que eu gosto também minha prima ela do you like Lady Gaga eu gosto de pop não sei se vocês perceberam eu posso perguntar do you like pop tudo tá relacionado com música você tá percebendo que não precisa ser algo escalafobético de difícil não precisa você vai simplificar na sua cabeça você pode usar ritmos brasileiros tem gente que gosta de sertanejo do you like sertanejo não traduza ritmos tá você fala do you like sertanejo e aí a pessoa vai fazer aquela cara de oi não entendi você mostra uma música pra ela no Spotify no YouTube ela vai entender mais ou menos o que é o sertanejo ela vai decidir se ela gosta ou não como é que você vocês vocês colocariam essa pergunta do contexto de vocês eu fiz do you like Kate Perry pulou do you like Lady Gaga don't like teacher you love Lady Gaga yes hello Lady Gaga Britney Spears Rihanna Dua Lipa Justin Bieber Spice Girls mas eu quero muito saber do que vocês gostam enquanto vocês eu tô vendo que o chat tá um pouquinho atrasado enquanto vocês estão escrevendo e eu vou ler as frases de vocês eu continuo a nossa linha de raciocínio arroz com feijão que funciona o simples que funciona tá bom agora eu vou usar isso aqui ó eu vou usar as W8 questions que são as perguntas simples 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 que é quantas horas opa quantas horas onde quando com que frequência com quem e por que que eu não sei se é junto separado então eu coloco só um pq mesmo e desculpa tá galera que eu não sou professor de português quem souber se a gente separa vocês podem me falar que eu não tenho vergonha de não saber as coisas eu vou perguntar pro meu amigo gringo pro Mark 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 is British na minha cabeça já tem um gringo aqui vou perguntar pro menino Mark que eu tô conversando com ele que horas que ele escuta música porque aqui no Brasil não tem hora é 3 da manhã é 7 da manhã é meio dia no churrascão da família aqui a gente é um negócio mais zoeiro será que lá ele tem hora pra ouvir música eu sei que alguns países por exemplo se você já viajou fora você pode falar pra mim quais são os países tem países que você não pode fazer barulho depois das 10 da noite 9 da noite mas assim é zero barulho não pode dar descarga entende por isso que parece uma pergunta boba mas não é as vezes não é gente não sei what time opa what time do you listen to music Mark what time do you listen to music menino Mark Ariadne que coisa linda gente Ariadne maravilhosa eu admiro essa mulher um tanto que mulher inteligente meu Deus Ariadne sou só fã Ariadne manda esse link pros seus alunos que Ariadne é professora também manda pra eles aprenderem inglês junto comigo menina Ariadne Ed Sheeran Ed Sheeran tem umas músicas bonitas eu posso perguntar também pro menino Mark onde ele escuta música porque aqui no Brasil vocês entendem que parece bobo mas não é a gente não conhece a vida do outro no outro país aqui no Brasil você escuta no carro você escuta música no churrasco na festa na rua no celular no computador será que lá eles podem sei lá na Inglaterra será que eles podem ouvir música em alto com o carro vibrando que chega a desarmar o alarme da gente no meio da rua e treme parede e treme vidro será que pode? onde que essa galera escuta a música? sexta no Globo Repórter vamos descobrir? where do you listen to music? não sei não sei é uma pergunta genuína eu faria uma pergunta dessa pra um cara da Inglaterra Bruna parabéns estou gostando muito da sua aula vou recomendar pras minhas filhas ai que fofo Isaac thank you por que? pergunta por que? no final pera aí deixa eu entender a pergunta da minha aliagem pera aí por que? pergunta por que? ah por que? nossa gente eu falei pra vocês que a Ariadne era inteligente deixa eu entender aqui por que separado é na pergunta por que junta é na resposta por que separado com o acentinho ali é no final de frase obrigada Ariadne você salvou o meu dia pode ser que eu esqueça mas eu vou tentar lembrar tá bom? então aqui é assim muito mais que em inglês sempre pronto por que? onde que essa gringaiada escuta a música? será que é num churrascão igual a gente? não sei posso perguntar também com que frequência menino Mark louro ruivo cabelo lourinho olho azul da Inglaterra onde que menino Mark escuta a música com um short ali no umbigo não sei onde não com que frequência será que menino Mark escuta a música igual a gente que é o dia inteiro o tempo todo na sofrência e lavando roupa esfregando um banheiro e tá estudando e tá trabalhando é o dia inteiro música eu sou assim você é assim? uma pergunta genuína entendeu? parece bobo parece simples mas são perguntas que dá pra você fazer how often do you listen to music? ah eu vou ter que entrar no Cambly pra poder conversar com um gringo e perguntar umas coisas dessas e eu vou fazer isso eu vou entrar no Cambly vocês conhecem o Cambly? eu vou entrar no Cambly e eu vou eu vou perguntar isso pra eles vou escolher um um cara da Inglaterra vou fazer isso vou fazer isso escolher um cara da Inglaterra e vou conversar com ele inclusive quem quiser conversar no Cambly vocês conhecem o Cambly? me procura depois pra eu passar o meu cupom pra vocês mas isso é outra história how often do you listen to music? how often do you listen to music? outra pergunta que eu posso perguntar para o menino Mark é com quem ele escuta a música? porque aqui no Brasil olha só que louco a gente escuta a música com família você vai pra casa de um amigo nunca é um silêncio tem uma musiquinha de fundo liga até um karaokê bobear você tá no carro você tá com o carro com alguém liga uma musiquinha você tá em casa recebeu os amigos música entende? eu dou aula na minha escola com música bem baixinho pra não ficar aquele silêncio sabe? eu gosto de música demais pra eu perguntar com quem eu pergunto who do you listen to music with? who do you listen to music with? who do you listen to music with? com quem você escuta música? será que eles são assim igual a gente? será que eles escutam música com outras pessoas? gente é outra realidade né? vamos fazer de conta que menino Mark que ele já existe na sua cabeça eu tenho certeza que ele já existe na sua cabeça junto comigo que ele escuta um ritmo muito esquisito pra gente muito esquisito muito desengonçado que você fica assim meu Deus não é possível que o Mark escuta um trem desse que trem esquisito aí você vai perguntar why do you listen to this? é dívida de jogo? é o que que tá acontecendo com você? tá precisando de ajuda? why do you listen to this? por que que você escuta isso menino Mark? não sei why do you listen to this? why? eu faria uma pergunta dessa de curiosidade sabe aqueles ritmos que não tem no Brasil? eu fico assim nossa que trem esquisito eu não vou perguntar né vai que não sei né vai que ele não gosta vou fazer agora um batidão de perguntas pra vocês entenderem que pra você conversar em inglês mesmo sendo iniciante você não precisa ficar inventando moda nunca vai no simples porque a conversa flui sempre 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 se eu quisesse falar like deixa eu pensar uma coisa que eu gosto eu gosto de séries eu gosto de séries pronto vocês também gostam de séries? acho que vocês gostam também né I like series surgiu o assunto assim com eu e o Mark Mark é meu amigo é um amigo de vocês também I like series ai o menino Mark ele pode perguntar oh really what time do you watch watch já é um outro verbo que é assistir what time do you watch series? what time do you watch series? ai eu falo pra ele oh I watch series at night eu assisto os seriados a noite e ele pode me perguntar o que que eu assisto? what do you watch? what do you watch? o que que você assiste? I watch eu vou falar friends não assisto mas é porque me vem na cabeça o primeiro I watch friends ai eu posso perguntar pra ele do you like friends? e ai já vira um outro assunto simples ta vendo que não precisa ser complicado não é pra ser complicado é pra você se divertir é pra você gostar da conversa I like friends do you like friends? ai ele fala no I don't like friends Mark não gosta de friends e agora o assunto morreu? não vamos fazer de conta que você ta no bar junto comigo um bar chique sabe aquela coisa com a luz mais sabe aquelas coisas chiques? né pintinho? pintinho não é aqui que você vem não meu filho pera ai senão você vai acabar derrubando o computador e a aula vai acabar o Mark ta segurando um drink sabe uma bebida muito chique na mão dele e ai pera ai que meu gato ele ta tentando entrar aonde ele não pode pera ai ele ta bebendo cachaça não caipirinha né caipirinha é cachaça com limão com não sei o que e ai você pergunta pra ele do you like to drink? do you like to drink caipirinha? 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 do you like to drink caipirinha? porque o Mark não tem cara de que bebe caipirinha e ai ele fala oh yes i love caipirinha it's delicious e ai você pode perguntar pra ele você ta segurando um mojito adoro mojito inclusive você pode perguntar pra ele oh do you drink mojitos? do you drink mojitos? tipo você bebe você costuma beber você gosta de beber aquilo do you like to drink mojitos? e ele fala no i don't like it ai você fala why? why don't you like mojitos? olha só ta vendo? claro que se for pra você conversar de assuntos muito profundos e filosóficos e coisas complexas o que eu to te passando aqui não é o suficiente eu sei disso eu não sou uma pessoa iludida mas o que eu quero te mostrar é que pra você conversar com o gringo você não precisa dificultar a sua vida porque senão fica um assunto assim tá? faz de conta que literalmente você que tá me olhando é o gringo e eu sou a brasileira que fala muito mal o inglês ai like ai como é que eu falo gente que eu gosto de beber só num copo que eu tenho lá em casa que eu recebi quando eu tinha 5 anos de idade até hoje eu uso esse copo esse diálogo interno que acontece quase 100% das vezes no seu cérebro ele pode ser evitado e isso é um vício que você adquiriu porque você fala português e não tem como você tirar português da sua cabeça entende isso o português não vai sumir da sua cabeça magicamente porque você tá aprendendo inglês por mais que você seja fluente o português vai tá lá e você pense em inglês o português tá lá mas o que eu quero te mostrar com essa aula que eu espero que você tenha entendido eu espero que você tenha gostado do meu jeito mais zoeiro possível porque eu sou assim enfim é que converse com o gringo com o que você tem com a bagagem que você tem você é guerreiro guerreira vencedor vencedora pelo simples fato de você estar tentando só que pare de se martirizar com esses diálogos internos de ai meu Deus do céu como é que eu falo que eu queria pedir um mojito grande mas aí o bartender falou que o copo grande acabou olha só entende simplifica 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 a primeira vez que você encontrar com um gringo não precisa ser assuntos muito complexos pergunta se ele tá gostando da cidade que você que vocês estão visitando se ele gosta de tal coisa se ele assiste tal coisa você tá conhecendo uma pessoa pela primeira vez se você tivesse me vendo pela primeira vez você faria uma pergunta muito filosófica o que você acha da teoria você não me perguntaria isso primeiro que que contexto entende tipo assim não é 8 ou 80 eu quero te mostrar que você sendo iniciante você consegue conversar e ser feliz conversar em inglês tem que ser algo prazeroso e eu sinto que não virou algo prazeroso já tem um tempo porque a internet faz com que a gente tenha ansiedade essa aula fez sentido pra você? se essa aula fez sentido pra você? coloca aqui nos comentários se essa aula for gravada gostei por causa disso e disso e disso não gostei por causa disso e disso e disso fale mais sobre isso não fale mais sobre isso e quem tá na aula ao vivo por favor comente aqui agora pra eu poder ter essa interação com você você gostou dessa aula? I like Rod Stewart music I don't wanna talk about it I don't wanna talk about ah uma música muito bom muito bom você é maravilhosa tenho 65 caramba que legal e quero aprender que legal que legal ó se você quer aprender inglês comigo e você não é meu aluno você vai entrar nesse site aqui ó nesse site aqui eu vou deixar no chat pra você entrar depois e se inscrever tá aqui ó pronto é só você clicar aqui pra você se tornar meu aluno ou minha aluna tá bom você clica aqui que é o meu site do conversação todo dia e aí você tem mais de 600 aulas tem as aulas ao vivo tem o meu suporte e tudo mais e aí você vê o que que é o melhor pra você tá bom se vocês tiverem qualquer dúvida depois é só entrar em contato lá no instagram e conversar comigo e tudo mais mas eu espero que você tenha gostado viu muito obrigada pra quem ficou aqui até agora e eu vejo você muito em breve no instagram no youtube e todas as redes sociais que eu consegui sustentar beijos and bye bye